O Brasil vive um momento muito difícil, um momento de transição. Um momento onde nós temos um presidente interino, um novo presidente, que está enfrentando muitas dificuldades. Mas o Brasil é cheio de desafios. Agora, uma coisa é certa, o povo brasileiro tem o caminho e tem a saída. Enquanto deputado federal aqui em Brasília, nós temos nos preocupado muito, também como membro da mesa diretora, temos nos preocupado muito. E aí, dessa semana, nos reunimos com o presidente e com toda a mesa diretora para podermos dizer que a Câmara não pode, neste momento, ficar alheia aos problemas que existem. Se temos um problema, um presidente afastado, um presidente interino assumindo, eu tenho incentivado a esse presidente, que coloque o maior número de projetos que estão parados na Câmara, medidas provisórias, para que o Brasil possa voltar a crescer e se desenvolver. Vamos em frente, vamos acreditar no Brasil. O Brasil tem jeito e você faz parte desse jeito, que não é simplesmente o jeito brasileiro, mas é o desenvolver-se, é trabalhar, é crescer e acreditar que o Brasil vai sair dessa crise muito melhor do que entrou, ou muito maior do que entrou.